Quero ver nos seus olhos Um brilho apaixonado por mim Quero ter os seus beijos Devem ter gosto por cima Minha doce pitinha Quero ver seus prejeitos Me ensino quanto gosta de mim Quero ter Eu quero ver E a desejo São chamas de um prazer Vem, te mexe, mexe comigo Eu tentei te ganhar tantas vezes E sonhei com seus lábios brilhantes Me pedindo, meu papo, me ame Eu te amei Mas depois acordei Eu acordei Oh, 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 oh Eu quero você Quero você Oh, 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 oh Pro meu prazer Oh, 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 oh Eu quero você Quero você Oh, 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 oh Pro meu prazer Oh, 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 oh Me ensino quanto gosta de mim Quero crer Oh, 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 oh Quero crer E a desejo São chamas de um prazer E tu vem, te mexe, mexe comigo Eu tentei te ganhar tantas vezes E sonhei com seus lábios brilhantes Me pedindo, meu gato, me ame Eu te amei Eu te amei Mas depois Acordei Eu acordei Oh, 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 oh Eu quero você Quero você Oh, 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 oh Pro meu prazer Oh, oh, oh Eu quero você Quero você Oh, 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 oh Pro meu prazer Oh, oh, oh Eu quero você Quero você Oh, oh, oh Pro meu prazer Pro meu prazer Do 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 Obrigado.